e salve salve rapaziada do YouTube no vídeo de hoje vamos fazer open case mais uma vez vamos gastar dinheiro rapaziada vamos aqui na conta do cacaroto aí ó tomo com os quase 50 mil né rapaziada tá com 48 mil aqui quase 50 mil tá procurando partida aqui mano aí cara eu jogar agora não tão rapaziada ó vamos pegar aqui o carro que tá faltando tá ele pediu para a gente pegar um carro que tá faltando aqui então a gente vai dar umas rodadinhas aqui eu acho que falta só duas e depois vamos por trás de x tá a gente não vai gastar esse tudo aqui vamos gastar um bocado e vamos ver aqui é que a gente vai pegar quero pedir para você deixar o like se inscrever no canal compartilhar com os amigos beleza quem quiser adquirir uma conta aí ou quiser passar só contigo para frente entra no grupo que tá descrição comprar o seu mais barato esse não sei que foi a gente que colocou para ele então vamos para lá a primeira rodadinha aqui né será que a gente pega duas de primeira e não foi ele tá no 6 tá faltando só um nível então vamos para a próxima rodadinha aqui tomara que vá para o 8 né e pegamos duas caixinha então deu muito bom rapaziada muito bom mesmo vamos coletar aqui ó e vamos coletar aqui para o meu mano pegamos duas caixinha do carro para ele beleza rapaziada agora vamos rodar aqui no traje tá primeira rodadinha de 10 aqui ó vamos pegar logo o trás dois moedinha mas tá bom tá bom bora vamos rodar no traje aqui né a primeira rodadinha tá pulando animação vamos tirar aqui bora rapaziada deixa o like para nós aí se inscreve no canal tá é muito importante a galera que tá assistindo aqui ó é vai lá na parte dos comentários arrasta para o lado do lado ali rapaziada que vocês conseguem raipar o canal tá ajuda demais vocês fazendo isso ó consegui pegar emote e mochila beleza para para mais uma rodadinha e ele tá atrás de pegar os material né então é bem interessante é bem interessante que a gente pega aqui mg3 já opa asa delta em o capacete a gente já já praticamente já zerou a caixa tá rapaziada praticamente a gente já zerou a caixa aqui tá quase nada só o traje mg3 né e os dois trajes mítico o cabecinha lá ele bora mais uma rodadinha e o likezão e bora rapaz a pedrazinha de upar o material que ele queria a gente já pegou gg e bora dá falta 13 mil ainda rapaziada ele pediu para a gente rodar 16 mil aqui vai deixar 20 mil na conta conta mais um emote mais um paraquedinho ali o emote não tinha ainda o gg bora o cabelinho de novo e mais um traje e vamos conseguimos pegar o traje e g conseguimos pegar rodando mais um emote ali topzera bora mais uma rodadinha e vamos embora rapaz falta na mg3 hein tá faltando vim a mg3 meu brother traje mítico gg duplicou ali por 10 boa demais mais uma rodadinha vamos vamos meu brother gg mais uma vamos ver o que é que vai vir agora agora mg3 eu tô vendo o cabelinho não duplicou deu ruim rapaziada essa roleta aqui tá muito fácil mano traje de novo duplicar por 10 aquele traje ali na estoura do norte hein não duplicou mas duplicou aqui embaixo 160 moedinha deu bom bora pira 6x falta 10 mil ainda vamos pular umas animação aqui pra nós ver vai dar bom não vai opa duplicou aqui duplicou de novo deu bom bora traje x de novo traje x só deu 160 moedas tá rapaziada então muita gente não sabe como é que funciona o traje x ele vem garantido com 300 de energia tá ligado aqui tá embaixo da minha câmera tem uma barrinha quando você chega em 300 você consegue pegar o traje x eu não aconselho vocês coletar esse traje antes de você acabar sua open case como assim Luquinha eu sei que eu vou gastar 16k aqui nessa da roleta tá ligado eu vou gastar 16k eu poderia ter ter resgatado o traje ali naquela hora tá ligado tipo quando encheu a barrinha eu poderia ter resgatado o traje se eu tivesse feito isso eu teria perdido ali mais ou menos uns 700 moedas porque eu peguei o traje duas vezes já uma vez eu peguei não tinha beleza ele ficou na minha conta outra vez eu peguei ele virou 160 moedas então se eu tivesse ele as duas vezes provavelmente tinha virado 160 moedas também tá ligado rapaziada então quando eu pegar esse traje aqui ele vai virar mil moedinhas tá ligado então vocês não resgatem esse traje aqui antes de você acabar o open case de vocês já é ó o capacete duplicado por 10 virou mais do que o traje repetido tá ligado mano mais um material mais outro capacete outro traje duplicar ali não duplicou bora ainda tem 5 mil de coisa né vamos tentar rodar aqui pra ver se a gente consegue pegar a MG3 aqui rapaziada que a MG3 tá difícil de vir mano vamos dar duas rodadinhas aqui pra ver se vem a MG3 sim mano não vem não hein MG3 tá difícil hein rapaziada falar pra vocês que a MG3 tá difícil de vir traje veio de novo se duplicar esse traje aí nós tá de boa dá 1600 moedas se duplicar ali por 10 mochilinha vamos ver se vai duplicar a mochila não duplicou tá de sacanagem tem mais 3 mil e a MG3 não veio ainda hein mas dá pra pegar com as moedas né ele tá com quase 1500 moedas ó peguei meu traje de x aqui várias vezes já tá várias vezes mais uma rodadinha mira 4 a gente não tinha ainda tá faltando só a MG3 rapaziada só a MG3 duplica aí por 10 ixi não duplicou não dá pra mandar nem uma rodada mais tá ele pediu pra deixar é 20k então 20k ali dá pra ele pegar a MG3 com as moedas tá aí 500 moedinhas pra pegar a MG3 deixa eu ver quanto material a gente conseguiu pegar aqui na conta dele a gente não conseguiu pegar muito material porque a gente pegou poucas não pegou nem um MG3 né a gente só pegou o material rodando então a gente pegou acho que uns 3 material rapaziada só mas pegamos o traje ali pegamos quase tudo da roupa e várias moedinhas pra ele upar o traje dele e tem 2 mil moedas ali pra ele fazer o que quiser beleza então vou ficando por aqui muito obrigado a todos que assistiram deixa o likezão quem quiser adquirir conta ou passar a sua conta pra frente quem quiser e sair aqui no canal quiser ter a continha aqui no canal entra no grupo que tá na inscrição entra em contato aí pontinha do cara aqui bem top M4 já tá ruim último nível ali pontinha do Kakaroto é bem top mano bem top mesmo M4 já tá ruim M4 já tá ruim